Mais segurança para quem virá assistir e para os atletas que vão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. É o que foi debatido nesta quarta-feira no Encontro aqui em Brasília. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro devem receber cerca de 700 mil visitantes, aproximadamente 12 mil atletas, além de jornalistas e autoridades do mundo inteiro. E para que não haja nenhum imprevisto, o Brasil está investindo pesado na segurança. Este seminário em Brasília reúne as principais autoridades envolvidas no tema e cerca de 200 militares das Forças Armadas para apresentar o planejamento da segurança. 38 mil militares do Exército Aeronáutica e Marinha vão participar da segurança dos Jogos. 20 mil vão para as sedes do futebol, que são São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Manaus. Para o Rio de Janeiro, são 18 mil militares. Mas o ministro da Defesa, Raul Júgman, disse que esse efetivo deve aumentar. O governo do estado do Rio de Janeiro pediu ao senhor presidente da República a suplementação, ou seja, que nós colocássemos mais efetivos à disposição. Nós estamos, em conjunto, definindo isso e teremos uma resposta a dar ao senhor presidente, que tomará a decisão, possivelmente até amanhã. Mas nós vamos cooperar e vamos colocar mais efetivos à disposição das Olimpíadas e do estado do Rio de Janeiro. Como o evento reúne pessoas de todos os continentes, a preocupação é com grupos terroristas. Esse controle de fronteiras será acentuado. A Polícia Federal, juntamente com as secretárias de Segurança Pública, estão analisando todas as informações que chegam de eventuais focos, de pessoas que poderiam ser ligadas ao terrorismo. Então, há uma absoluta tranquilidade em relação a esse tema. E o planejamento da segurança conta com a participação da área de inteligência de outros países. 113 agências internacionais organizadas, reunidas num centro de inteligência de serviços estrangeiros, o CISI, que vai funcionar no Rio de Janeiro, sob a coordenação da Agência Brasileira de Inteligência. Todas essas agências de inteligência vêm para cá para aprender e vêm para cá para nos trazer os detalhes, os modos operantes, as listas, as relações das pessoas que eles têm como perigosas ou suspeitas nesse tipo de atividade.